Querem vinho? Ainda é cedo, Xabaca. Obrigado. Olha, se todos nossos clientes pensassem como vocês, a gente não teria tratado de cabeça. Ainda mais nos períodos de festa. As pessoas confundem comemorar com fazer bagunça. Sabemos muito bem disso. Bom, se precisarem de alguma coisa, é só chamar. Obrigado, Xabaca. Com licença. Será que encontraremos mesa, Tiago? Todos os lugares devem estar lotados, Nicodemus. Tem razão. Não fala mais com os velhos amigos, Tiago. Nem com os parentes. Shalom. Shalom. Estamos procurando uma mesa. Se quiserem, podem se sentar aqui. Podemos pedir um... Nem pensar. Não irei me juntar a esse bando de iludidos. O que é isso, Tiago? Então é melhor mesmo procurar outra mesa. Mas antes vai escutar umas verdades. Pedro. Por favor, Pedro. Esqueça o que Tiago falou. É, pai, ignore-o. Cansei de ver se folgado e fingir que Jesus não existe. Pior. Esquecer que são irmãos... Meio, irmão. E não é a mesma coisa? Faz isso porque tem ciúme. Isso é pura inveja do que o mestre está fazendo. Não sabe o que estão dizendo? Nenhum de vocês cresceu com Jesus. Não imagino o quanto eu sofri. Sofreu o quê, rapaz? Por acaso passou fome, passou frio? Por favor, Tiago, vamos embora. Não, não, Nicodemus. Eu não tenho medo desse... Pare, Tiago! Não vê que essa discussão não vai acabar bem? Escute, seu amigo. Vá para outro lugar. Eu quero ver quem vai me impedir de eu ficar aqui. Tiago. Tiago. Oi, mãe. Maria, desculpe. Tudo bem, Pedro, tudo bem. É... Que tal ir para o seu quarto, meu filho? Vamos? Vamos, eu te acompanho. Com licença. Com licença. Com licença. Que tal voltarmos a comer? Perdi a fome, Maria. Aonde vai, Pedro? Para a festa. Eu vou com você. E eu e o João também vamos. Eu nem comi. Não seja por isso, João. Coma no caminho. Vamos. É, isso é bom. Tchau. Será que eu posso sentar? Por favor. Meu irmão aprontou novamente, não foi? Pra variar. Não gosto desse seu verdade, Jesus. São muito abusados. Estão nervosos, meu filho. O que eles pensam que são? Pra falar comigo assim, desse jeito? Eu vou conversar com eles. Acalme-se, Tiago, por favor. Vocês acham melhores do que todos. Jesus conseguiu lhe de eles. Se soubesse como eu fico triste quando você fala assim, meu filho. Mas, mas é verdade. Eu estudo as escrituras e sei que ele não as segue como deveria. Pare de atacar Jesus, Tiago. Precisa de mais provas pra aceitar que ele é o Messias. Mãe, eu nunca vou acreditar nisso. Mas não precisa fomentar o ódio contra Jesus. Por favor, meu filho. Por favor, eu estou lhe pedindo. Está bem, está bem. Está bem, eu não falarei mais nada contra e nem a favor. Estamos vivendo um momento tão difícil, meu filho. Seu irmão já falou algumas vezes que... que morrerá e voltará alguns dias depois. Ele disse isso? Sim. Imagina como eu me sinto. Mãe. Mãe, eu não sei se eu devo lhe dizer isso. Tenho medo que a senhora sofra. O quê? Fala, está me deixando nervosa. Eu descobri que o sumo sacerdote está planejando a morte de Jesus. A Nene Adonai. Não me diga uma coisa dessas. Por isso, eu mandei um mensageiro para Cafarnaum. Mas vocês já estavam caminhando aqui. Será que o pegaram? Onde está Jesus? A Nene Adonai. Não. Nada, Dom Nazareno. Até agora não Mas falei com o Barrabás para que fique atento Volto a repetir, não me canso de dizer Não estou gostando nada, nada disso Esse seu plano de matar Prefere que o prestígio do farsante continue crescendo Com ele nos caluniando sem parar Será bem pior se fabricarmos o mártir Percamos tempo discutindo isso Sei o que estou fazendo Há muito trabalho esperando no templo Vamos?